Investigando fenótipos de recuperação pulmonar de COVID-19 O artigo aborda o tema das consequências pós-COVID-19 em poucas complicações cardiopulmonares Uma parcela da população continuou tendo sintomas semanas após não estarem mais doentes Isso leva ao long-term COVID-19, referente à duração de mais de 4 semanas dos sintomas e sequelas da doença Caso os sintomas persistam mesmo após 12 semanas, é chamado de sequelas pós-agudas do COVID-19 O artigo estuda a prevalência de anormalidades pulmonares estruturais e funcionais não resolvidas mesmo 6 meses após o diagnóstico Os pontos de análise foram a presença de qualquer anormalidade leve e moderada grave na tomografia computadorizada pulmonar Função pulmonar prejudicada e sintomas persistentes de COVID-19 na visita de acompanhamento de 180 dias Participaram do estudo 180 pacientes diagnosticados com COVID-19 e apenas 145 destes foram elegíveis à pesquisa CREATED USING PALTOON